Em julho de 2025, algo atravessou a escuridão do espaço e entrou no nosso Sistema Solar. Não era um asteroide comum, nem um cometa como os que já conhecemos. Era o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Quando o telescópio James Webb captou sua luz, revelou uma composição tão estranha que colocou em dúvida décadas de conhecimento científico. Imagine, um viajante mais antigo que a Terra, trazendo segredos de outra estrela. O que ele carrega pode mudar para sempre a forma como entendemos a origem dos mundos. Vamos começar pelo início. O 3I Atlas foi descoberto pelo Sistema de Vigilância Atlas, aquele mesmo conjunto de telescópios espalhados pelo planeta que rastreia objetos perigosos próximos da Terra. Mas este não era perigoso. Era extraordinário. Sua trajetória foi a primeira pista. Enquanto cometas e asteroides do nosso Sistema Solar seguem órbitas elípticas ao redor do Sol, o 3I Atlas desenhava uma curva hiperbólica. Sabe o que isso significa? Ele vinha de fora. De muito. Muito longe. A velocidade confirmou. Dezenas de quilômetros por segundo, além do que qualquer objeto gravitacionalmente preso ao Sol poderia alcançar. Ele não pertencia ao nosso bairro cósmico. Pertencia às estrelas. E estava apenas de passagem. Os primeiros telescópios terrestres captaram um borrão. Algo pequeno, rápido, difuso. O Hubble entrou em ação pouco depois, trazendo imagens mais nítidas. Ali estava ele. Uma mancha luminosa cercada por uma névoa característica. Uma coma. Aquela nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo de cometas quando se aproximam do calor solar. Até aí. Nada de surpreendente. Mas o que viria a seguir deixaria os cientistas sem respostas prontas. O telescópio espacial James Webb apontou seus espelhos de ouro para o visitante. E foi aí que o mistério realmente começou. O Webb não vê luz comum. Ele enxerga o infravermelho. Aquela radiação invisível aos nossos olhos que revela a temperatura, a composição química, os segredos mais íntimos da matéria. E quando o espectro do 3i Atlas apareceu nas telas, algo estava profundamente errado. A coma estava dominada por dióxido de carbono. CO2 Em proporções absurdas. Para cada molécula de água, havia oito moléculas de dióxido de carbono. Oito para uma. Nenhum cometa do sistema solar apresenta essa proporção. Nem de longe. Nossos cometas são feitos principalmente de gelo de água. Pequenas quantidades de CO2, sim. Mas nunca, nunca essa inversão. Se esse enigma te deixou intrigado, inscreva-se e deixe seu like. Porque o que vem agora é ainda mais estranho. Os dados do Webb também revelaram outras substâncias. Gelo de água estava lá, mas em quantidades muito menores do que o esperado. Havia monóxido de carbono, aquele gás tóxico que se forma em ambientes frios e pobres em oxigênio. Poeira fina, microscópica, flutuando na coma. E traços químicos que ainda estão sendo analisados. Compostos orgânicos complexos. Talvez até moléculas que nunca vimos antes em cometas. Tudo isso junto formava um perfil químico sem precedentes. Um perfil alienígena, no sentido literal da palavra. Mas as peculiaridades não paravam por aí. O 3I Atlas começou a liberar gás muito antes do que deveria. Quando a maioria dos cometas ainda está congelada e inativa, ele já expelia sua coma. Há distâncias enormes do Sol. Como se seu gelo fosse mais volátil, mais sensível ao calor. Ou como se algo em sua estrutura interna facilitasse essa sublimação precoce. O núcleo em si permanecia um mistério. Pequeno demais para ser medido diretamente. Talvez alguns quilômetros de diâmetro. Talvez menos. Coberto por aquela névoa espessa de CO2 que confundia as observações. Então surgiu a grande pergunta. Por que esse objeto é tão diferente? O que aconteceu com ele que não aconteceu com nossos cometas? E foi aí que os cientistas começaram a propor hipóteses. Cada uma mais fascinante que a anterior. A primeira teoria envolve radiação cósmica. O 3I Atlas viajou pelo espaço interestelar por bilhões de anos. Bilhões. Enquanto nossos cometas ficaram protegidos na periferia tranquila do Sistema Solar. Ele estava exposto. Raios cósmicos de altíssima energia bombardearam sua superfície sem parar. Esses raios quebram moléculas. Rearranjam átomos. Transformam químicas. Talvez, durante éons de exposição, o gelo de água superficial tenha sido destruído e substituído por compostos mais estáveis. Como o dióxido de carbono. Uma crosta química esculpida pela radiação do cosmos. A segunda hipótese mergulha nas origens. Ela sugere que o 3I Atlas se formou em uma região muito especial ao redor de sua estrela natal. Existe algo chamado linha de gelo do CO2. É uma distância específica da estrela onde faz frio o bastante para o dióxido de carbono congelar, mas ainda quente demais para grandes quantidades de água virarem gelo. Se o 3I Atlas nasceu exatamente nessa faixa, sua composição rica em CO2 seria natural. Uma assinatura de nascimento. Uma impressão digital do sistema estelar de onde veio. Um sistema diferente do nosso. Com temperaturas diferentes. Distâncias diferentes. Condições que produziram um tipo de cometa que jamais vimos. A terceira teoria é sobre estrutura. Imagine que o núcleo do 3I Atlas tenha camadas. Uma crosta externa rica em CO2. Mais abaixo, reservatórios de água congelada. Mas essa crosta age como barreira. O calor do sol sublima o CO2 facilmente. Ele escapa. Forma a coma. Mas a água, presa lá embaixo, não consegue sair. Fica retida. E isso explicaria a proporção estranha. Não é que não haja água. É que ela está trancada. Escondida sob camadas de gelo mais volátil. E só quando o cometa se aproximar muito mais do sol, se é que isso acontecer, a água poderá finalmente escapar. Comente. Você acha que o 3I Atlas guarda segredos que ainda não conseguimos decifrar? Agora vamos falar de tempo. A cronologia dessa descoberta é apertada. O 3I Atlas foi detectado em julho de 2025. Suas observações mais intensas aconteceram nos meses seguintes. O James Webb acumulou horas de dados espectrais. O Hubble capturou imagens da coma em evolução. E algo incrível aconteceu. Os orbitadores de Marte também entraram na festa. Sim, as sondas que estudam o planeta vermelho apontaram seus instrumentos para o visitante. De um ângulo diferente. De uma perspectiva única. Dados complementares. Uma visão tridimensional do fenômeno. O periélio, o ponto mais próximo do Sol, estava marcado para o final de 2025. Ali, o calor seria máximo. A atividade do cometa explodiria. Mais gás, mais poeira, mais revelações químicas. Cada telescópio disponível foi programado para observar esse momento crítico. Porque depois do periélio, o 3I Atlas começaria a se afastar. Para sempre. Sua trajetória hiperbólica não permite retorno. Ele vai sair do sistema solar e mergulhar de volta no vazio interestelar. Levando consigo tudo que não conseguirmos descobrir agora. E por que isso importa tanto? Porque esta é a primeira vez. A primeira vez na história que conseguimos analisar quimicamente, em detalhe, material de outro sistema estelar. O primeiro objeto interestelar, ou Muamua, passou rápido demais. Foi detectado já na saída. Não havia tempo para estudos profundos. O segundo, o cometa Borisov, foi melhor observado. Mas suas propriedades eram relativamente normais. Parecido com nossos cometas. Nada muito perturbador. Mas o 3I Atlas é diferente. Ele carrega uma química alienígena. Uma composição que desafia nossos modelos. E isso é imensamente valioso. Porque durante décadas, construímos teorias sobre como planetas e cometas se formam baseados apenas no que vemos aqui. No nosso quintal. Mas o universo é vasto. Há trilhões de estrelas. Cada uma com seu próprio sistema. Suas próprias condições. Seus próprios objetos. E eles não precisam seguir nossas regras. O 3I Atlas está nos dizendo isso. Ele está nos mostrando que a diversidade química dos sistemas planetários é maior do que imaginávamos. Que há tipos de cometas que nunca vimos. Processos de formação que nunca consideramos. E se isso é verdade para cometas, o que mais está lá fora que não imaginamos? Que tipos de planetas? Que tipos de atmosferas? Que tipos de oceanos? Os cientistas já estão revisando modelos. Ajustando simulações. Tentando entender como um objeto com tanto CO2 pode se formar. Testando as hipóteses. Buscando respostas. E cada resposta traz 10 novas perguntas. O que era a estrela-mãe desse cometa? Quanto tempo ele viajou? Quantos sistemas ele atravessou? O que mais ele carrega que ainda não detectamos? Há também implicações para a busca por vida. Não. O 3I Atlas não é um sinal de vida. Mas os compostos orgânicos que carrega, se confirmados, mostram que a química complexa viaja entre as estrelas. Que moléculas pré-bióticas podem ser semeadas de um sistema para outro? Que o material que formou a vida na Terra pode ter incluído contribuições interestelares? Viajantes antigos como o 3I Atlas podem ter entregado ingredientes essenciais aos planetas jovens. Inclusive ao nosso. E tem mais. A próxima geração de telescópios, aqueles que ainda estão sendo construídos, serão capazes de detectar objetos interestelares menores. Mais distantes. Mais cedo. O 3I Atlas é apenas o terceiro. Mas estatísticas sugerem que há centenas, talvez milhares de objetos interestelares passando pelo sistema solar a qualquer momento. A maioria invisível. Pequenos demais. Rápidos demais. Mas com tecnologia melhor, vamos achá-los. E cada um será uma cápsula do tempo. Uma amostra grátis de outros mundos. Uma biblioteca cósmica flutuando pelo espaço. O 3I Atlas chegou sem aviso. Trouxe mistérios que vão levar anos para desvendar. Revelou que o cosmos é mais estranho, mais diverso, mais surpreendente do que nossos modelos previam. E agora está partindo. Deixando para trás dados que vão alimentar pesquisas por décadas. Deixando para trás mais perguntas do que respostas. Deixando para trás a lembrança de que somos parte de algo muito, muito maior. Quando olhamos para o céu noturno, estamos vendo luz antiga. Luz que viajou por anos, séculos, milênios. Mas o 3I Atlas é diferente. Ele é matéria antiga. Rocha e gelo forjados ao redor de outra estrela. Testemunhas físicas de processos que aconteceram longe. Há bilhões de anos. E por um breve momento, ele passou por aqui. Perto o suficiente para tocarmos com nossos instrumentos. Longe o suficiente para permanecer misterioso. Os astrônomos continuam observando. Continuam analisando. Continuam tentando arrancar cada segredo que puderem antes que ele desapareça na imensidão. Porque depois que partir, não haverá segunda chance. Não haverá retorno. O 3I Atlas voltará ao silêncio do espaço profundo. Carregando tudo que não conseguimos descobrir. Carregando histórias que nunca ouviremos. Carregando respostas que nunca encontraremos. Mas ele nos deixou um presente. Um vislumbre. Uma pista. Uma prova de que o universo é maior e mais complexo do que jamais sonhamos. E que ainda temos muito, muito a aprender. Então, o que você acha? O 3I Atlas é apenas o começo de uma nova era de descobertas interestelares? Será que os próximos visitantes trarão revelações ainda mais perturbadoras? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer acompanhar os próximos mistérios do cosmos que vamos desvendar aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque o universo não para de nos surpreender. E nós não vamos parar de contar essas histórias. O 3I Atlas já está se afastando. Mas sua mensagem permanece. Nós não estamos sozinhos nesse universo. Não no sentido de vida inteligente. Mas no sentido de que há incontáveis mundos lá fora. Cada um com sua própria história. Sua própria química. Sua própria identidade. E de vez em quando um deles nos visita. Trazendo notícias de lugares que nunca veremos. De estrelas que nunca alcançaremos. De origens que só podemos imaginar. E isso, meus amigos, é simplesmente fascinante. peço pra lá. em 2020 Até agora.